Bem-vindos! Meu nome é Fabrícia Pazinato, sou graduada em Letras pela Universidade Federal do Espírito Santo. Tenho especialização em Educação Escolar, em Administração Escolar, em Estudos Linguísticos e mestrado em Estudos Literários. Leciono no IFES, no Campus Vitória, e atuo como orientadora no curso de pós-graduação no Proeja. A literatura, ao mesmo tempo em que reflete uma sociedade, uma maneira de pensar, ela influencia essa mesma sociedade, configurando novos modos de pensar num jogo dialético em que o escritor, tendo ou não consciência disso, assume um papel social. E vai além. Não só leva o leitor a refletir sobre a sociedade em que está inserido, como leva a refletir sobre o seu papel nessa sociedade, sobre o que é ser humano, sobre si mesmo, seus medos, seus sonhos, suas motivações, seus sentimentos. A literatura é uma ferramenta de esclarecimento com o instrumento do fazer pensar. Essa disciplina está destinada ao estudo do Modernismo Brasileiro, movimento que se iniciou em 11 de fevereiro de 1922, com um evento chamado Semana da Arte Moderna. Mas muitos consideram o início do movimento a partir do ano de 1920, pois as características modernistas já haviam sido incorporadas aos escritores pré-modernistas. A semana ocorreu entre 13 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, com participação de artistas de São Paulo e do Rio de Janeiro. O evento contou com a apresentação de conferências, leitura de poemas, dança e música. O Grupo dos Cinco, integrado pelas pintoras Tarsila do Amaral e Anitta Malfatti, e pelos escritores Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Menotti del Piquia, liderou um movimento que contou com a participação de dezenas de intelectuais e artistas, como Manuel Bandeira, Di Cavalcante, Graça Aranha, Guilherme de Almeida, entre muitos outros. Os modernistas ridicularizavam os parnasianos, movimento artístico em volga na época que cultivava uma poesia formal. Propunham uma renovação radical na linguagem e nos formatos, marcando a ruptura definitiva com a arte tradicional. Cansados da mesmice na arte brasileira e empolgados com inovações que conheceram em suas viagens à Europa, os artistas romperam as regras pré-estabelecidas na cultura. Na Semana de Arte Moderna, foram apresentados quadros, obras literárias e recitais inspirados em técnicas da vanguarda europeia, como o dadaísmo, o futurismo, o expressionismo e o surrealismo, misturados a temas brasileiros. Os participantes da Semana de 22 causaram enorme polêmica na época. Sua influência sobre as artes atravessou todo o século XX e pode ser entendida até hoje. Esta disciplina acontecerá em oito semanas e, em cada semana, há uma atividade para ser cumprida. A quarta e a oitava semanas foram reservadas para uma avaliação institucional e uma avaliação sobre a obra São Bernardo de Graciliano Ramos, um dos ícones do modernismo brasileiro. Para otimizar o seu tempo, aproveite para adiantar a leitura da obra que pode ser encontrada no domínio público na internet. A sétima semana foi reservada para apresentação do seminário sobre os autores modernistas. Sempre que surgir alguma dúvida, entre em contato com seu tutor. Coloque-me à sua disposição também. E espero que aproveite a disciplina. Um abraço!